Boa tarde, pessoal! Aqui é o Dr. Lucas, transmitindo... Deixa eu baixar um pouquinho mais a câmera aqui, pessoal. Aí! Boa tarde! Aqui é o Dr. Lucas, transmitindo simultaneamente para as três plataformas, para o YouTube, Facebook e Instagram. Meu, muito boa tarde hoje a todos vocês que estão sempre aqui nos prestigiando e que estão sempre aqui nos assistindo. Então, só um breve recado, porque a gente teve que transferir essa live para domingo em virtude de alguns compromissos, de algumas coisas que sempre acontecem com quem é médico e não deu para fazer a live como a gente está acostumado a fazer sexta-feira à noite. Mas, para manter o nosso compromisso semanal, a gente encontrou um tempinho e vai fazer essa live um pouquinho mais tarde, no domingo. Mas eu quero que vocês que estão sempre aqui participando, que estão sempre aqui nos assistindo, participem bastante e fiquem sempre aqui com a gente. Se você não me conhece, Dr. Lucas, sou criador do canal Toque de Urologista. Lá nós temos uma variedade de vídeos que fala a respeito de diversos assuntos dessa área tão legal da medicina que é a urologia. A gente fala de ejaculação precoce, a gente fala de disfunção erétil, a gente fala de problemas de perda nos rins, câncer de próstata, câncer de bexiga, tudo lá. São mais de mil vídeos que a gente tem gravados para você assistir quando quiser e ter acesso a uma informação de relevância, uma informação de qualidade para quem quer saber mais desses assuntos. Então, se você não está inscrito, não deixa de te inscrever e de assinar as notificações. Outra coisa, pessoal, se você também não me segue, então não deixa de me seguir lá na página do Instagram, Dr. Lucas Gomes Urologista. E lá no Facebook também de me seguir, consultório Dr. Lucas Felipe Gomes. E também dá uma passadinha lá no meu site www.doutorlucasgomes.com.br barra blog. Toda semana a gente também escreve alguns artigos para vocês também terem essa noção de conteúdo. E também não deixa, quando você entrar no blog, de se inscrever lá na lista que quando a gente fizer um artigo novo você vai receber a notificação imediatamente. Ok? E um agradecimento todo especial que a gente já quase ia se esquecendo para minha amada esposa Ilse, deve estar em casa nessa hora de assistindo. Beijo, meu amor. Minha amada mãe Dona Maria Helena, lá na cidade de Caxias do Sul, localidade de Criuva, lá no interior desse município. Meu irmão e minha cunhada, o Fábio e a Rosana, beijão aí para vocês. Meu sogro, minha sogra, Dona Fátima, seu a Semir, também beijão para vocês. Meu outro cunhado e meu afilhadinho, o Tiagão, a Suelen e o Samuelzinho, beijo para vocês. E para o meu irmão também, que mora lá. E para o Luciano e para a Fabiana, que moram na cidade de Navegantes também, que são meus cunhados, que moram aqui também no meu coração. Um beijão aí para todos vocês, se eu não me falei, que eu não me lembro. Para o Fábio e para a Rosana. O Fábio é meu irmão e a Rosana é minha cunhada da cidade de Bento Gonçalves, lá na Serra Gaúcha. Tá, pessoal? Então, um agulhado a todos pela sua participação e um carinho mais do que especial a todos vocês que estão sempre aqui nos assistindo. Vai mandando o teu alô, vai mandando o teu recado, né, pessoal? Que a gente vai falar um pouquinho aqui com todos vocês. Então, eu vou deixar aqui o link para que você possa compartilhar essa live com as pessoas que você conhece. Então, manda no WhatsApp, manda no Telegram, manda no Direct, manda no Messenger, seja lá onde for, manda aqui o link para as pessoas que você tem contato e que já quiseram saber a respeito desse assunto. Então, estou mandando aqui no chat do YouTube esse link, tá ok? Então, é só compartilhar aqui com vocês e estou mandando também aqui no chat do Instagram para que você possa compartilhar aqui a nossa live, tá, pessoal? Estou mandando aqui para o pessoal do Instagram, também estou mandando aí para todos vocês, tá bem? Então, já mandei aqui o recado e agora a gente vai começar a falar com vocês. Então, se você está aqui comigo, vai mandando o teu alô, vai mandando o teu recado até que a gente comece a falar desse assunto. E manda a cidade do Brasil que você está falando também. E se você conhece alguém que, porventura, já tenha tido esse problema de falta de testosterona ou que está repondo esse hormônio, então é a hora de você saber das dúvidas, sanar. Então, como eu sempre digo, pessoal, quem fica aqui comigo até o fim, eu costumo responder as perguntas que foram feitas ao longo dessa transmissão, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Pessoal, seu Evaldo Nunes, Everaldo Nunes, desculpa, boa noite, boa tarde, né? Desculpa, pessoal, hoje é boa tarde, porque a gente treme para as 8h15 da sexta, mas hoje eu estou fazendo às 4h30 da tarde, então boa tarde a todos vocês. Michael Schneide, boa tarde. O Hélio, boa tarde. Salomão Gaio, boa tarde. Jorge Langkamer, boa noite. Boa tarde, doutor. José Rodrigues Nogueira. José Rodrigues Nogueira. Edson, boa noite. Samir Martins, olá, boa tarde, doutor. Kleber Chaves, Kleber, boa tarde, doutor. Edson, boa tarde. Ronaldo da Silva, boa tarde. Junto na live, grande abraço. Obrigado, seu Ronaldo. Samir, você faz consulta online? Sim, a gente faz consulta online, tá? Você pode entrar aqui no www.doutorlucasgomes.com.br que lá tem meu WhatsApp. E no final dos vídeos também a gente sempre deixa o contato aí para vocês, tá? Então, tem o telefone do WhatsApp, tem o telefone do próprio consultório mesmo, tem o e-mail. Mas o jeito mais fácil de você entrar em contato aqui com a gente é pelo WhatsApp do consultório, tá ok? Orlando Júnior, boa tarde. Doutor Lucas, boa tarde. Apolinário, boa tarde, doutor. Tenho 51 anos, casado há 24 anos, foi endóvido, fiz o hemograma e apresentou o testosterona de 197. Baixa. O médico pediu outro exame, aquele do sono e apneia. Você vai ver, tá? Então, o seu médico fez corretamente a sua abordagem. Então, ele tentou entender por que está acontecendo um nível tão baixo assim de testosterona. Você vai ver, aqui eu vou separar um casinho clínico e vou dar uma conclusão final para vocês de tudo aquilo que eu sempre falo, tá? Para que vocês entendam esse problema direitinho, tá bom? Então, a gente vai... Eu preparei alguns slides hoje para vocês. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, que esse assunto é bem legal. e eu tenho certeza que vocês vão aproveitar bastante. Ari ABKS, boa tarde, doutor. Ari Ezequiel Luan Bandrade, boa tarde, doutor. Vamos ver aqui, dar uma passadinha no Instagram. Por exemplo, Soares, boa tarde, doutor. EmistorFC também está sempre aqui com a gente, né? Boa tarde, doutor Lucas. No domingo, é. Então, eu expliquei porque foi excepcionalmente, né? Por conta de um imprevisto que aconteceu na sexta-feira. Mas aqui a gente está tentando manter o compromisso semanal de fazer uma live toda durante, pelo menos, uma vez na semana. Então, o tempo que acabou dando foi aqui no domingo hoje, tá? Seu Francisco Soares, de Brasília, de Cidade Federal, boa tarde. MF Store, aqui de Divinópolis, Minas Gerais, né? Pessoal, Oliveira, Adhemar, Betatia, Tico, Convo, dificuldade de relação. Lucileide Nogueira, boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Então, vamos esperar mais um minutinho. E a gente vai começar a falar desse assunto bem interessante e que gera muita dúvida e que eu recebo muitos pacientes aqui no consultório, justamente com essa queixa de ter níveis baixos de testosterona. Como que você aborda isso e de que jeito que você deve tratar essa situação. Por isso que eu quero, eu preparei alguns slides aqui pra gente, pra gente entender melhor esse assunto. Você pode pegar papel e caneta pra anotar as informações mais importantes, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar você a compreender melhor o que está acontecendo com o teu corpo e a gente saber melhor a situação, mas principalmente compreender que nem sempre o problema está relacionado somente com a falta de testosterona e que nem sempre o único remédio que vai funcionar numa circunstância dessas é a testosterona. Então, você vai avaliar quando que isso pode ser usado, em que circunstâncias que você vai saber, como que a gente aborda e como que a gente lida com aquele homem acima de 50 anos que tem um nível considerado baixo de testosterona. Tá ok? Então, vamos lá. O senhor é tomo indústria com testosterona acima de 800. Tá bom, né? Tá excelente. Sim, a gente faz. Luiz Sileide, Nogueira, a gente faz consultas online. Você pode entrar lá em contato, como eu comentei, no final de cada vídeo ali do canal ou no meu site www.doutorlucasgomes.com.br e você encontra todos os meus contatos. Samir, botou o estudo muito lento e fiz o exame que só tinha 2 mil bons. É possível engravidar a minha esposa? Com 2 mil é difícil, né, seu Samir? Você precisa de um nível maior de espermatozóis, pelo menos 15 milhões por ml. Agora só com 2 mil é muito pouco. Tem que ver o que aconteceu, se não tomou algum remédio, alguma coisa assim, né? Raimundo Barbados, que exames são necessários para fazer a reposição hormonal? Então você deve ter a dosagem testosterona, LH, FSH, que eu vou explicar depois, tá? Mas não é só assim, tá, pessoal? Você vai entender melhor isso conforme eu for explicando a situação. Mas basicamente é através da dosagem da testosterona e você pode fazer também a dosagem do LH e do FSH, que são as gotas adotrofinas, tá? Quero marcar uma consulta com o doutor, não estou no Brasil. Então você pode entrar em contato, tá? Então entra lá no chat ali do meu, do WhatsApp, que eu disponibilizo o número no final da descrição de cada vídeo ou lá no meu, no final da descrição de cada vídeo tem também esse contato aí para todos vocês, tá bom? Então ele falou que o seu esperma é baixo. Então, pessoal, só um último recado antes que a gente começar a nossa aula aqui. Se você tá vendo ali à esquerda, tem um QR Code que dá acesso ao nosso curso Escola da Sexualidade Masculina. Lá você vai ter a resposta, lá você vai ter a orientação para diversos problemas que afligem essa parte tão importante da vida do homem. Então você vai ter o módulo de ejaculação precoce, você vai ter o módulo de insunção erétil e tem ali também o módulo de testosterona que tem tudo a ver com a aula que a gente tá fazendo hoje. Tudo bem explicadinho para você, leigo, melhorar a tua vida sexual. E ainda de brinde você recebe três livros para aprimorar ainda mais o teu conhecimento, que são problemas de pele que atingem a região genital masculina, doenças sexualmente transmissíveis e os medicamentos que matam a tua ereção. Como eu falei, bem simples aí para todos vocês. Então aponta a câmera do teu celular para aquele QR Code à esquerda do vídeo ou também fixado no primeiro link ali do nosso vídeo, do nosso chat do YouTube, você tem acesso ao nosso curso Escola da Sexualidade Masculina, tá bom? Então vamos lá, eu vou começar a responder aqui para vocês e no final fica aqui comigo que eu vou responder todas as perguntas que foram feitas aqui por todos vocês, tá bom? Então hoje, como eu disse para vocês, eu preparei alguns slides para que a gente consiga entender melhor essa situação e a gente consiga esclarecer melhor esse assunto. Então pega aí lápis, papel e caneta, senta no sofá ali com a tua esposa, com o filho, com o cachorro e fica aqui com a gente para que você entenda muito bem este assunto. Então vamos começar aqui a nossa aula de hoje, que eu separei aqui para vocês, que isso é avaliação e tratamento de homens que têm níveis baixos de testosterona e que têm acima de 50 anos de idade. Então hoje, nessa aula, eu vou deixar, já fiz live de baixa testosterona em homens jovens, eu quis me deter mais nesse público acima dos 50 anos de idade, pois é justamente esse pessoal que costuma ter esse problema maior de falta de testosterona, porque é justamente a partir dessa idade que esses problemas ficam mais evidentes, tá? Então vamos começar a falar aqui, ó. Então, avaliação e manejo da deficiência de testosterona em homens idosos, homens acima dos 50 anos de idade. A apresentação do tema e relevância no contexto da saúde masculina. E por que eu comento isso com vocês, pessoal? Porque esse problema de falta de testosterona, ele é algo extremamente frequente, porque a gente sabe que a partir dos 50 anos de idade, acontece um declínio natural da produção de testosterona pelo homem. Estima-se que a cada ano depois da quinta década de vida, aconteça uma diminuição em até 1 a 2% ao ano dos níveis de testosterona, o que vai fazer com que muitos homens, lá, depois de uma certa idade, eles tenham realmente níveis baixos desse hormônio. E a gente tem que entender qual que é a repercussão disso, quando que a gente vai tratar esses homens, e em que circunstâncias a gente vai trabalhar com essa situação. Então, nessa aula, a gente vai saber que nem todos os homens que têm contagem baixa de testosterona necessitam fazer essa reposição. E também a gente vai saber o que pode ser feito para tentar aumentar esse hormônio sem que você tenha que necessariamente fazer uma reposição hormonal, principalmente num primeiro momento. Então, vamos lá. Então, o que eu separei aqui para vocês? Eu separei um casinho, que a gente chama de medicina de caso clínico, que a gente usa esses casos clínicos para ilustrar uma historinha. E muitos de vocês provavelmente estão passando por isso, tem muito desse histórico aqui, né, pessoal? E com certeza, talvez, essa história sirva para alguns de vocês. E de qualquer maneira, né, pessoal? Eu quis colocar algum paciente aqui sob exposição. É simplesmente uma historinha que a gente fala, que é para ilustrar melhor o caso. Então, eu não botei nome, não dá para identificar quem que seja, só para a gente ter uma ideia desse problema. E a partir desse caso, a gente conseguir ilustrar melhor essa situação, tá? Então, imagina assim, pessoal. Um paciente de 67 anos com sintomas de hipogonadismo. O que é hipogonadismo? Sintomas de falta de testosterona, que a gente vai comentar quais que são eles depois. Incluindo redução da libido. Então, quantos de vocês que estão passando por isso e não têm mais vontade de manter relações sexuais? E disfunção erétil. Então, com certeza, essas duas queixas de disfunção erétil e redução da libido são uma das coisas que sempre fazem com que a gente procure, que os homens nos procurem para avaliar se isso não pode ser por conta da falta de testosterona. É um paciente diabético, é um paciente hipertenso, que tem hipercolesterolemia. O que é isso? Níveis de colesterol e, provavelmente, de triglicerídeos elevados também, tá? Então, é um homem que, além de ser obeso, ele é diabético, ele é hipertenso e ele toma... E ele tem níveis altos de colesterol também. Então, provavelmente, esse homem, ele tome remédios para o diabetes, ele tenha que tomar remédio para a pressão, também ele tenha que tomar remédio para o colesterol, tá? Então, isso a gente acabou não colocando, mas, com certeza, isso aqui também faria parte da história dele, né? Então, a importância de considerar a história clínica completa na avaliação. E por que que eu falo isso, pessoal? Por que que a gente sempre tem que considerar a história clínica? Porque a história clínica é o início de tudo, né? Então, a partir daí, você já começa a entender muita coisa. Não só a história clínica, como também o exame físico do paciente, né? Então, você já sabendo desses detalhes, você já pode saber de antemão muitos problemas que esse homem vem a ter. E, principalmente, pelo exame físico, você consegue ter uma ideia melhor ainda do que esteja acontecendo. O que que a gente avalia no exame físico de um homem que tem queixa de falta de testosterona? Então, a gente tem que avaliar, principalmente, a gente tem que avaliar o tamanho dos testículos, a gente tem que avaliar a distribuição dos pelos. Então, se ele tem aquela distribuição de pelos de padrão masculino, pelos na região da bolsa escrotal, pelos na face interna das coxas, pelos, às vezes, nas costas, pelos ali no peito, presença de barba, pelos nas pernas, também tem um padrão masculino como característica. Se ele não tem o crescimento das mamas, se ele não tem uma ginecomastia, também há algo. E se houve também um desenvolvimento adequado da região peniana. Porque a gente sabe que todos esses fatores, quando não presentes ou quando alterados, são coisas que fazem com que a gente pense que possa acontecer, ou pode ter acontecido uma diminuição da produção de testosterona. E esse homem está com a falta desse hormônio só pelo que você pergunta para ele e pela história que a gente coleta e dele, do paciente, e quando a gente acaba examinando esse homem. Então, o exame da genitália, numa hora dessas, é extremamente importante. Tem que examinar esse paciente completamente despido, né? Então, é uma coisa importante para essa nossa avaliação, né, pessoal? Então, vamos tentar entender aqui um negócio, tá? Que eu quero questão que vocês saibam muito bem. Isso, para que a gente, a partir desse slide, a gente compreenda melhor o que é esse problema de falta de testosterona e por que isso pode acabar acontecendo. Então, aqui, a gente fez um esqueminha básico para tentar ilustrar para vocês como que acontece, como que o corpo regula a produção de testosterona, tá? Então, isso aqui, talvez alguns de vocês já tenham ouvido falar, é o famoso eixo, né? O eixo hipotálamo-hipófise-gônadas, que, nos casos, aqui, são os testículos, tá? Então, no hipotálamo, existe a liberação do GNRH, que vai agir numa poção aqui, chamada na hipófise anterior, que é uma glândula que fica em cima, basicamente, do osso nasal, bem dentro ali do cérebro, e vai fazer com que essa hipófise secrete LH e secrete FSH, ok? Esse LH vai estimular as células de Leiding do testículo a produzir testosterona, como um exemplo aqui faz para vocês, e o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, vai agir nas células de Sertoli, que, através do aumento da produção de espermatozoides pelos túbulos seminíferos, vai fazer com que o homem produza espermatozoides, ok? E o que que acontece? Quando o corpo produz muita testosterona, os testículos produzem muita testosterona, ele manda um biofeedback negativo aqui para a hipófise, fazendo, ó, hipófise, para de produzir testosterona, e se secreta menos LH. E o inverso também acontece. Se essa testosterona está mais baixa, acontece um biofeedback positivo, é como se o corpo entendesse, ó, está faltando testosterona, hipófise produz mais LH para forçar essas células a aumentar a produção de testosterona, e o mesmo acontece com os espermatozoides. Então, quantidades reduzidas de espermatozoides fazem com que o corpo envie um estímulo positivo aqui para a hipófise para que ela aumente a produção dessas células germinativas, dessas células dos espermatozoides, tá? Então, isso aqui é uma coisa importantíssima e a gente tem que entender muito bem essa situação toda. Por quê, pessoal? Onde que pode estar o problema da falta de testosterona? O problema da falta de testosterona pode estar aqui na região dos testículos, tá? Que a gente chama hipogonadismo ou falta de testosterona primária, que é uma falha quando esse testículo não consegue produzir quantidades adequadas de testosterona. E o que acontece? Se lembra que eu falei que quando o testículo não produz testosterona, o corpo interpreta que está faltando, e ele tem que forçar mais através de um biofeedback positivo, ele tem que aumentar a quantidade de LH e FSH, pois é isso que acontece. Então, esses pacientes que têm falha da produção de testosterona pelo testículo, geralmente têm níveis baixos de testosterona, acompanhados de níveis altos de LH e FSH. E isso é quando a falha acontece no testículo. Agora, se a falha acontecer aqui nessa glândula, que é a hipófise, vai acontecer o quê? Vai acontecer uma diminuição dos níveis de LH e FSH, e o testículo não vai produzir testosterona suficiente, porque ele não está sendo estimulado, porque falta a produção desse hormônio, porque acontece uma falha nesse local que é a hipófise. Então, a gente chama isso de hipogonadismo secundário. Então, quando o problema é no testículo, acontece um nível baixo de testosterona, um aumento do LH e do FSH, e quando o problema é na hipófise, acontece uma diminuição do LH e do FSH, e também da testosterona, porque essa glândula aqui, ela não consegue estimular o testículo a produzir testosterona. Então, o corpo força, 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 para o testículo produzir testosterona, mas como, aliás, o corpo força numa situação dessas, mas mesmo assim, como essa aqui tem falha, nessa hipófise, ele não consegue estimular adequadamente o testículo. Então, o que a gente fala? Então, a falha de produção pode estar aqui na hipófise, hipogonadismo secundário, e pode estar aqui nos testículos, que é no hipogonadismo primário. Então, isso aqui é a chave para você compreender basicamente tudo aqui. Então, através disso, a gente já consegue entender muita coisa. O problema é que, na boa parte das vezes, não é isso que acontece no homem jovem, no homem mais velho, pessoal, no homem acima de 50 anos de idade. O que a gente pega aqui? A gente pega homens acima dessa idade, com níveis baixos de testosterona, e também a gente pega com níveis normais de LH e FSH, na boa parte dos casos. Então, não é que exista um prejuízo nesse funcionamento desse eixo. Não é que aconteça uma falta de estimulação. Acontece uma coisa que prejudica o funcionamento da estimulação do testículo. Então, esse homem tem o eixo funcionando bem, só que por problemas de saúde que ele tenha junto dele, ele não consegue fazer o testículo produzir quantidades adequadas de testosterona. Então, esse é mais um hipogonadismo, que a gente chama de um hipogonadismo funcional. Não é um hipogonadismo patológico, vamos dizer assim, que tem alguma doença que fez com que o testículo não produzisse testosterona, ou teve algum tumor aqui na hipófise, na cabeça, que fez com que isso não acontecesse. Não, é uma coisa do metabolismo desse homem, que faz com que aconteça níveis baixos de testosterona, mesmo com um funcionamento adequado à hipófise, que se evidencia por níveis adequados de LH e de FSH também. Então, essa é uma coisa muito importante, e é fundamental que vocês entendam direitinho isso daqui, porque através dessa minha explicação a gente vai conseguir compreender melhor o que está acontecendo. Então, é importante que vocês entendam isso, que vocês fiquem com essa imagem aqui na cabeça de vocês, porque é isso aqui que vai fazer com que a gente entenda todo o resto, que a gente consiga compreender melhor este tipo de assunto. Então, vamos passar aqui para o próximo slide, que eu tenho certeza que vocês vão entender melhor isso. Então, falando aqui agora da questão relacionada aos sinais e achados de falta de testosterona. Então, não é tudo, pessoal, que a gente vê, ou tudo que a gente está sentindo, que é relacionado à falta desse hormônio. Existem alguns problemas de saúde, sim, que você está sentindo que são muito característicos da falta de testosterona. Entretanto, outros, eles não são tão característicos assim e são bastante inespecíficos, que podem acontecer basicamente em qualquer doença. E isso a gente também tem que compreender muito bem, essa parte, para que você não atribua tudo que você esteja sentindo à falta de testosterona, tá? Então, sintomas achados da falta de testosterona. Bastante específicos, pessoal. Testículos muito pequenos, volume combinado menor ou igual a 8 centímetros cúbicos. Então, quando você vai botar a mão naquele testículo, você verifica que esse órgão é muito pequeno mesmo. Ele tem um tamanho bastante reduzido. Isso a gente só da inspeção visual já consegue ter essa ideia, mas existe aqui também o que a gente chama de orquidômetro de Prader, que é bolinhas assim, de plástico, de madeira, que você compara o tamanho dessas bolinhas com o volume do testículo que esse homem tem. Então, existem marcações de 15, 25, 30 centímetros cúbicos e você compara o tamanho do testículo desse homem com aquelas bolinhas. Então, se o testículo tiver um tamanho parecido com uma bolinha de 10 centímetros cúbicos, a gente diz que o testículo tem esse tamanho. Se tiver um tamanho de 20 centímetros cúbicos, a gente também acompanha isso através desse orquidômetro. Faz uma medida aproximada e a gente já consegue ter uma ideia se o tamanho do testículo é pequeno ou não. Atraso puberal. Então, esse homem demorou demais para entrar na puberdade. Demorou tempo para engrossar a voz, para começar o desenvolvimento de pelos, entre outras situações. Proporções do corpo e cunoide. Eu no coide, desculpa. O que é isso, pessoal? É você ter... Geralmente, os homens têm o quê? Eles têm a cintura escapular, que é a parte dos ombros, mais larga que a cintura ali da pelve, que é... Esse é o padrão característico masculino. Então, geralmente, esses homens têm um padrão diferente. Eles têm uma cintura maior do que a parte ali dos ombros. E isso é muito característico de uma síndrome chamada de síndrome de Klein-Felter, que é um defeito genético que faz com que os testículos dos homens não se desenvolvam e que esse homem, apesar de ter um aspecto, um fenótipo, um aspecto masculino, ele tem uma genitália pouco desenvolvida e produz a níveis muito baixos de testosterona. Deficiência de pelos corporais com padrão masculino, que é aquilo que eu falei para vocês, né? Então, é esperado o quê de um homem? Que ele tenha barba, que ele tenha bastante pelos nas pernas, que ele tenha pelos na bolsa escrotal, pelos no peito. Muitos têm pelos nas costas também. E se isso não estiver acontecendo, né, gente? É uma coisa que deixa a gente bastante preocupado e é um sinal bem característico da falta de testosterona. E isso pode acontecer mais tardiamente, por exemplo. Então, quando a gente vê um senhor aqui com falta desses pelos nessas partes características do corpo, é algo que preocupa bastante a gente, tá? Se não sintomas e sinais e achados sugestivos. Aquilo te sugere que esse homem possa ter falta de testosterona. Então, olha só. Libido diminuída é baixa, praticamente quando confirmada por parceiro ou parceira, né, pessoal? Então, se a esposa, se o namorado, alguém está reclamando que o cara não procura mais, que está com dificuldade para ter interesse sexual, é uma coisa, é um sinal sugestivo da falta de testosterona. Perda de ereções matinais também é outro sinal sugestivo. Sintomas vasomotores, o que é isso? É aqueles calorões, né, pessoal, que é parecido que nem a mulher quando está entrando na menopausa também. É um outro sinal sugestivo. Ginecomastia de início recente ou crescente com aumento com mama palpável, tá? Então, se você, no exame físico, verifica que você pergunta, se você observa que existe um crescimento das mamas e esse crescimento tenha sido recente, pode estar relacionado à falta de testosterona, né? Volume testicular reduzido, 6 a 12 centímetros cúbicos em cada testículo, né? Então, aqui vocês observam que já é um tamanho um pouquinho maior, não é tão pequeno quanto aqueles outros ali. Tamanho de 6, que era nos quadros altamente, nos casos específicos, né? Então, menor do que 8. Aqui é um volume de 6 e 12, é um testículo um pouquinho maior. Anemia inexplicável, tá? Então, se o homem não produz, investiga tudo. Investiga intestino, investiga a medula, investiga outros hormônios, investiga vitamina, investiga tudo e não se descobre uma causa para isso. Uma das explicações para uma anemia que não se tem uma causa específica é, juntamente, a falta da testosterona. Má qualidade do seme, ou concentração de espermatozoides menor do que 15 milhões por ml. Então, ali teve uma pessoa que perguntou como que a gente faz a investigação para ver se tem nível baixo da questão dos espermatozoides. Então, além do espermograma, é importante também você realizar a avaliação hormonal através da dosagem do LH, FSH e da testosterona. Osteoporose e osteopenia inexplicável, tá? Então, também aquele cara que pega sol, que tem nível de vitamina D bom, que se exercita e, mesmo assim, tem nível baixo, tem uma densidade óssea menor do que o esperado para a idade dele, que a gente verifica através da densitometria, que é aquele exame que você faz pelo raio-x. Quando isso acontece em homens, você também tem que pensar que essa osteoporose ou esses ossos que não são tão bem formados possam ser decorrentes de uma falta de testosterona que vem acontecendo já há algum tempo, tá, pessoal? Então, essa é uma coisa também, sinais e achados sugestivos. E olha só, pessoal, sinais não específicos, tá? Então, eu quero que vocês, talvez, prestem atenção muito nesse quadro aqui, tá, pessoal? Porque esse quadro quer dizer muita coisa e esses sintomas inespecíficos, não específicos, eles, às vezes, aparecem em qualquer doença que você esteja passando ou até mesmo em casos de depressão que você esteja apresentando ou problemas de ansiedade, ou você não tá dormindo direito, ou fez uma cirurgia recente ou tá tratando qualquer outra doença crônica. Então, olha aqui, ó. Fadiga, então aquela sensação de cansaço, pessoal, é muito inespecífico. Você não pode dizer que isso é sempre falta de testosterona. A alteração do humor, o cara tá sempre meio brigando ou tá muito triste o tempo todo, também não dá pra falar isso. Disfunção erétil, tá? Então, disfunção erétil, muitas vezes, é mais um problema de circulação do pênis do que falta de testosterona. E é um sinal não específico da falta desse hormônio. E aumento da gordura corporal em detrimento da massa muscular, tá? Então, geralmente, isso acontece e não é por... Ah, os pacientes chegam assim, Ah, mas tá difícil de perder peso, deve estar faltando testosterona. Não é característico, tá, pessoal? Deve estar difícil de perder peso porque talvez esteja comendo um pouquinho demais, não esteja realizando atividades físicas, entre outras coisas. Mas não é algo que seja característico da falta de testosterona. E é importantíssimo que vocês entendam esta situação, né, pessoal? Pra que vocês saibam realmente do que tá acontecendo numa hora dessas. E pra que vocês não confundam sempre, às vezes, quando o médico não quer dar a testosterona pra vocês, não significa que você ter sintomas inespecíficos, como aqueles que eu comentei, vai ser o remédio numa hora dessas. Porque não adianta empurrar a testosterona em sintomas tão inespecíficos assim, só principalmente, Ah, tô com nível de 400 de testosterona, que é o nível normal, mas tenho disfunção erétil, vou tentar aumentar pra 800 pra ver se melhora. Isso não vai acontecer, tá? Porque são sintomas pouco específicos. Então, você tem que juntar tudo, né, pessoal? Pra que você compreenda melhor essa situação. E você, através disso, com os sintomas, mas principalmente com esses níveis baixos de hormônio, a gente consiga definir este diagnóstico, tá bom? Então, isso pra gente tentar entender os principais sintomas, né? Então, a importância da avaliação apropriada. As doenças sistêmicas podem afetar os níveis de testosterona. A importância de evitar a medição de testosterona durante e imediatamente após uma doença aguda, considerações sobre a avaliação diurna dos níveis de testosterona, tá? Então, o que a gente vai considerar aqui, antes que me perguntem? O que é o nível baixo de testosterona, pessoal? O nível baixo de testosterona, a gente considera como um nível abaixo de 275, tem algumas sociedades abaixo de 300, 250 nanogramas por decilitro. Esse é considerado um nível baixo de testosterona, tá? E o que a gente tem que avaliar numa hora dessas? Então, como o slide aqui mostra pra vocês, que doenças sistêmicas, isso é o ponto principal aqui da nossa avaliação, que é o que eu quis dizer naquele caso ali do início, que pra quem tá me acompanhando sabe. Então, doenças sistêmicas, o que eu tô falando? Obesidade, eu tô falando de diabetes, eu tô falando de reumatismos, eu tô falando de doença inflamatória intestinal. Então, todas essas doenças sistêmicas, problema nos rins, problema no fígado, só por você ter esse tipo de doença que tá alterando o teu metabolismo, que tá alterando o funcionamento dos teus órgãos, já é suficiente pra diminuir nível de testosterona, tá? E outra coisa, pessoal, então você deve evitar a medição da testosterona num agravamento dessas doenças. Então, se o teu diabetes esculhambou, você deve evitar a dosagem dessa testosterona, porque provavelmente esse nível vai dar bem alterado. Se você recém saiu de uma cirurgia, é a mesma coisa, se você recém saiu do hospital, também serve pra isso. Se você passou por um acidente recentemente, você não deve dosar testosterona, porque provavelmente ela vai vir baixa, né? E a gente também tem que avaliar as considerações da variação diurna desse hormônio. Por que eu falo isso? Porque esse exame tem que ser dosado impreterivelmente pela manhã, que é nesse momento até as 10 horas, e em jejum, porque é até esse período de tempo, até esse horário da manhã, que você produz a maior quantidade de testosterona, as maiores quantidades pelo teu corpo. Então, você tem que fazer do jeito certo. Porque, às vezes, só de você fazer errado, é que isso acabou dando problema. E aí que entra também, porque um outro paciente já comentou ali nos comentários, que quando o nível vem baixo, a gente acaba confirmando isso. Porque, às vezes, o paciente fez num horário errado, ele fez num momento, ele não dormiu direito, ele teve diversos problemas. Então, isso pode interferir no resultado. Então, a gente sempre pede um segundo exame confirmatório. Então, o primeiro exame deu baixo, você deve solicitar outro exame para saber se isso realmente está existindo mesmo, se essa testosterona é baixa ou não numa circunstância dessas. Tá, pessoal? Então, olha, pessoal, é importantíssimo vocês conseguirem entender isso, porque isso faz toda a diferença. Tá bom? Então, vamos passar aqui para vocês mais alguns slides aqui que a gente tem que passar aqui a nossa aula, né, pessoal? Então, desafios diagnósticos. Os desafios na interpretação dos resultados dos testosterona incluindo variações devido a fatores como o hora do dia, estado de saúde do paciente. É isso que eu comentei, né, pessoal? Então, você tem que fazer do jeitinho certo para que não dê problema, para que não tenha nada que possa interferir nesse resultado e você se perca nessa avaliação. Então, às vezes, você só de fazer do jeito certo esse exame, você já normaliza esses níveis, né? Então, assim, outra coisa, pessoal, que a gente vai comentar aqui para vocês, tá? A gente vai falar de algumas estratégias de tratamento, tá? O que a gente quer falar com isso, tá? Abordar em tratamento focado em mudança de estilo de vida e farmacoterapia para otimizar o peso e comorbidades como o diabético 2 e a apneia do sono. Então, eu quero, talvez, esse aqui seja o ponto mais importante, um dos mais importantes aqui da nossa aula, pessoal. Então, é muito comum... O que eu vejo aqui, pessoal? Eu vejo muitos homens virem aqui com níveis baixos de testosterona e quando você faz a medida do peso e da estatura deles, vocês verificam que eles estão com índice de massa corporal acima de 25. Ou seja, eles são pacientes obesos. Então, já por aí, a gente tem um problema bastante sério numa situação dessas. Primeira coisa, a gente sabe que a obesidade e o crescimento, que na grande parte dos casos vem acompanhado um crescimento da circunferência abdominal, que é a barriga, é isoladamente um fator de risco para que você tenha níveis baixos de testosterona, tá? Então, homens que estão acima do peso, a primeira medida não é você tentar repor testosterona para você tentar baixar o peso. É, primeiro, você tentar baixar o peso para ver se os níveis de testosterona não se normalizam, tá certo? Por que a gente sabe que às vezes peso de peso da ordem de 5% a 10% já são suficientes para que você suba em 60, 70 pontos o nível de testosterona. Então, se você tinha um nível de 280, 275, você aumenta 60 pontos, você já tem um nível basicamente acima de 340, 350, que já é considerado um nível normal. Então, a primeira coisa que deve ser feita é esse homem que tem um nível de testosterona baixa acompanhado de um LH e de um FSH normal e que está acima do peso é você fazer com que ele acabe diminuindo o índice de massa corporal dele, que ele faça isso através de atividades físicas, que ele faça isso através de uma alimentação adequada para conseguir esse resultado, porque pode estar aí o problema de grande parte dos pacientes. E outra coisa, pessoal, é a questão do diabetes, que é muito comum porque tudo isso anda junto, pessoal. Pressão alta, diabetes, excesso de peso, sedentarismo, tudo isso é uma síndrome metabólica que faz parte de erros que acontecem no nosso metabolismo, que nada mais é do que aquilo que a gente come e o que o nosso corpo consegue metabolizar. Então, esses homens também estão sob um risco maior de ter diabetes e também homens diabéticos, porque por ser a diabetes uma doença crônica também e se não tratada adequadamente, se você não está tratando ela, seja com remédio para baixar o diabetes, diminuindo o peso, fazendo atividade física, você também não vai conseguir colocar no normal níveis de testosterona. E essa situação também eu verifico com bastante frequência. Eu faço a avaliação do paciente e eu avalio muitas vezes que a glicemia dele com açúcar no sangue está tudo esculhambado, pessoal. E por isso que até que ele não coloque isso no lugar, não adianta, pessoal, ele não vai conseguir normalizar a testosterona. Então, o segredo é você perder peso, você normalizar o diabetes para você conseguir melhorar esse teu nível de testosterona. Então, não é você ter nível baixo de testosterona que você, aumentando ela, seja pela reposição, fazendo qualquer outro tipo de coisa que você vai resolver isso, porque provavelmente você tem uma testosterona baixa por esses problemas de saúde que eu comentei anteriormente. E não é só isso, pessoal, qualquer doença crônica que você não tenha já tratando direito. Então, se você tem uma doença inflamatória intestinal, se você tem uma artrite, uma doença reumatológica, se você tem um problema nos seus rins, se você tem um problema em alguma articulação, se você está com um problema, seja um tratamento de câncer, fazendo quimioterapia, pessoal, não adianta, pessoal, enquanto você estiver tratando esse problema e esse problema não estiver corrigido, você não sobe nível de testosterona. então isso é uma coisa muito importante e é fundamental que vocês entendam essa situação. Então, a estratégia de tratamento passa principalmente por essa mudança relacionada ao estilo de vida e também aqui, pessoal, como o paciente ali comentou antes, o que estava assistindo a live já disse, o médico, o endocrinologista que avaliou ele, talvez vendo que ele estivesse um pouquinho em cima do peso, já pediu uma avaliação da apneia do sono. O que é a apneia do sono? é aquele problema que o paciente para de respirar durante a noite e a gente sabe que isso, por si só, está relacionado a níveis baixos de testosterona também. Então, se você pega um homem que você não identifica nenhuma normalidade, não é diabético, está um pouquinho acima do peso e a mulher reclama que não consegue nem dormir no quarto porque o cara ronca muito e para de respirar, você tem que fazer essa avaliação da apneia do sono. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso através da polisonografia. Você pode hoje em dia fazer isso em casa ou você vai no consultório do médico e dorme uma noite ali e o médico faz essas medidas para avaliar se você para muitas vezes de respirar durante a noite. Então, essa é uma medida extremamente importante porque prejudica demais a questão relacionada à produção da testosterona. Então, exercício e dieta. Como exercícios moderados de uma dieta hipocalórica podem aumentar o nível de testosterona e melhorar a saúde geral com base em evidências de estudos recentes. É isso que eu falo, pessoal. Então, às vezes o paciente quer que a gente resolva o problema mas não quer fazer o esforço necessário para isso, pessoal. Então, quantos pacientes que às vezes a gente pega aqui que ficam bravos com a gente? Então, a gente mede o sujeito, a gente mede o paciente, a gente vê que ele está acima do peso, o acompanhante fala que ele não pratica nenhum tipo de atividade física e ele quer de todo jeito aumentar a testosterona porque ele acha que aquilo é o único problema da vida dele e não é por aí, pessoal, não é assim que as coisas acontecem porque não é a falta de testosterona, é o que está passando na vida dele. Então, ele tem que melhorar esse condicionamento físico, ele tem que comer melhor, que não significa comer menos, mas comer comidas não tão calóricas porque você só consegue perder peso e perder barriga se você tiver um déficit calórico, pessoal. Não tem milagre, pessoal, para você fazer isso. É comer melhor, fechar um pouco a boca e ter que judiar um pouquinho na atividade física e essa é uma das coisas mais difíceis que a gente tem aqui de conscientizar os pacientes. É muito mais fácil você dar uma testosterona do que você conscientizar esse paciente na necessidade de um exercício físico, de perder peso porque o resultado parece ser mais rápido, né, pessoal? É mais difícil você fazer uma academia, é mais difícil você comer bem, é mais difícil você ter um programa de estar acordando numa hora para praticar uma atividade duas a três vezes por semana, mas é isso que tem que ser feito, não tem milagre, pessoal, a gente não tem uma coisa milagrosa para isso, não é só repor testosterona que vai te resolver esse tipo de problema, você tem que verificar melhor isso, você tem que fazer o que precisa para que você tenha um peso ideal, que você melhore o seu condicionamento físico e você coma alimentos de uma melhor qualidade que não sejam tão calóricos assim, então alimentos industrializados que nem bolacha, pão, todas as coisas muito processadas que envolvem farinhas principalmente, vão ter uma carga energética muito grande e fica difícil você perder peso com um consumo exagerado desse tipo de alimento e por isso que você tem que reeducar, você tem que comer melhor para perder peso, para melhorar, fazer atividade física e por isso melhorar o teu nível de testosterona, tá gente? então é importante a gente fazer isso aqui, tá pessoal? Gerenciamento de comorbidades, a relação entre apneia e sono diabetes tipo 2 com níveis de baixa testosterona e como o tratamento em eficazes condições pode melhorar os níveis de hipogonialismo que eu já falei, né pessoal? Então se você está com diabetes, você tem que talvez tomar remédio, tem que fazer alguma insulina, alguma coisa assim e se você tem essa apneia do sono, você talvez vai ter que usar algum aparelho que a gente chama de CIPAP, tá? Bem que a gente sabe também que essa apneia ela piora muito com o excesso de peso e alguns homens que perdem peso já conseguem melhorar além da apneia obstetiva do sono também conseguem controlar mais facilmente o seu diabetes também, né pessoal? Então olha uma coisa extremamente importante da gente avaliar e poder orientar nossos pacientes, né? E benefícios de uma abordagem integrada? A importância de uma abordagem de tratamento holística, o que é holística? Ver o paciente como um todo, não ver só o exame, né pessoal? Não ver a atalha, tá só faltando testosterona, vamos repor que todos os problemas do paciente vão se resolver. Você tem que entender o contexto que fez com que o paciente tivesse uma dosagem baixa de testosterona, né? Então envolve o que? Tramamento de comorbidades, então se você tem um problema no fígado você vai tratar, se você tem um problema nos rins você vai tratar de direitos, se você tá com a pressão muito alta você vai ter que tomar algum remédio, se você tá muito acima do peso você vai ter que fazer algum tipo de atividade física, se você tem dificuldade de locomoção, se você tem que colocar uma próstice de joelho, uma próstice de quadril, mas qualquer coisa pra que a gente consiga melhorar os teus padrões e trazer uma melhora da tua qualidade de vida pra gente conseguir otimizar esses resultados. Então às vezes o cara tem um monte de problema no quadril, tem um monte de problema no joelho, não consegue nem se levantar da cadeira direito, fica muito difícil você pedir pra esse cara ó, vai realizar uma atividade física. Então talvez esse cara primeiro tenha que começar esse paciente tenha que começar perdendo peso, uma perda de peso que vai ser feita pela alimentação principalmente, vai proporcionar que ele coloque uma próstice de joelho, uma próstice de quadril pra que ele faça as atividades físicas necessárias pra melhorar a qualidade de vida dele. Então você olha o paciente como um todo, você não olha somente o resultado de um exame, né? Você não olha somente isso, pessoal, você olha tudo que o paciente tem, tudo que o paciente tá passando e não é só você verificar isoladamente, ah, tá com a testosterona baixa, tá com a testosterona que tudo vai se resolver. Não é que funciona assim as coisas, tá, pessoal? Você tem que melhorar dessa parte também, tá? Então agora falando assim, ó, pessoal, considerações sobre terapia com testosterona, tá? Então eu vou falar aqui pra vocês, a gente tem que ser sincero também, tá? Que às vezes acontece uma situação bem interessante, uma situação específica aqui com a gente. Então lembrando aquele caso ali daquele homem de 67 anos que eu comentei ali no começo, o que que às vezes a gente faz, pessoal? Então às vezes o paciente, pessoal, ele às vezes ele faz, ele tenta mudar esse padrão de vida que ele tem, tá? Então eu já tive casos, por exemplo, de que eu dei essas orientações pro paciente. Então, ó, seu fulano, você tá muito acima do peso, você tá com nível baixa de testosterona, você tá com a barriga muito crescida, vamos fazer o seguinte, o senhor vai iniciar um programa de atividade física, o senhor vai tentar perder um pouquinho de barriga, o senhor vai começar a fazer comer melhor e daqui seis meses a gente reavalia o senhor, tá bom? Então tá, beleza, doutor. Então eu vou fazer isso que o senhor me disse. O paciente faz, você, ele faz, começa a fazer, praticar uma academia, começa a fazer atividade física e ele até consegue perder cinco, dez por cento do peso corporal dele. Você vê que foi um paciente que se empenhou, você vê que foi um paciente que realmente foi atrás disso e que procurou melhorar esse resultado. E o paciente repete essa dosagem de testosterona e você verifica que o nível de testosterona praticamente ficou inalterado. E aí o paciente, às vezes, volta pra te, tá vendo aqui, doutor? Eu te dei, fiz tudo que o senhor me disse e eu disse que não ia resolver nada porque meu nível de testosterona não aumentou. O que que a gente vai fazer agora? Então assim, pessoal, então quando chega numa situação dessa, a gente tem que discutir com o paciente o que que pode ser feito numa situação assim. Ou você insiste um pouquinho mais pra que o paciente talvez tenha que perder um pouquinho mais de peso e conseguir melhorar esse resultado, ou você tenta um curso curto da terapia de reposição hormonal. Você tenta fazer uma reposição de testosterona nesse paciente pra avaliar como que ele se sente e como que ele fica, tá? Então esse curso de reposição pode ser feito em três, seis meses e você fica de perto acompanhando ali o paciente. E o que que acontece na boa parte dos casos? No início, esses homens, eles sentem que quando você aumenta esse nível de testosterona parece que tudo melhorou na vida dele. Parece que ele fica mais disposto, parece que as ereções são mais fortes, parece que ele se sente muito melhor quando ele inicia essa reposição. Porém, passam-se os meses e esse homem verifica que mesmo fazendo essa reposição não é tudo aquilo que ele imaginava, não é tudo aquilo que ele pensava mesmo com a normalização dos níveis de testosterona. E por isso que talvez alguns homens que estejam passando por essa situação e que o médico tenha tentado essa reposição, provavelmente eles estejam ainda induzidos, eles estejam ainda naquela empolgação de ter feito a reposição de testosterona, verem ali um resultado normal, um nível alto desse hormônio e ficam empolgados com isso. Só que como o problema de base não foi resolvido, não adianta você jogar a testosterona lá pra cima porque isso não vai resolver o problema que o paciente tem. Então, muitos desses homens depois de um período eles continuam repondo esse hormônio e depois verificando que o resultado não é tão bom quanto eles esperavam, eles acabam desistindo por conta própria e os sintomas acabam persistindo, os sintomas acabam desaparecendo, o que está muito mais relacionado talvez com os problemas de base que ele tenha. Então, aquele peso, mesmo que ele tenha perdido um pouquinho de peso, ainda não foi suficiente para que normalizasse o metabolismo do corpo dele. e às vezes esses homens até ficam desapontados com tal situação porque envolve mudanças de todo estilo de vida. Ele tem que dormir melhor, ele tem que se alimentar direito, ele tem que fazer pegar mais pesado na atividade física e que às vezes não é fácil de você colocar isso na tua prática diária. E por isso que a gente fala, pessoal, que não é só repulsa a testosterona que vai te resolver esse problema porque isso já aconteceu comigo do paciente chegar, perder um pouquinho de peso, tentar melhorar um pouco a qualidade de vida. eu repulsa a testosterona normalizou o nível mas mesmo assim esse homem ainda não ficou satisfeito o que significa que não é só a falta de testosterona a responsável por esse problema que ele está passando numa hora dessas. Então é para a gente entender o que às vezes não é bem assim e boa parte desses homens acabam parando por conta própria de usar depois de algum tempo. Então quais que são os principais benefícios da reposição de testosterona? Função sexual melhora da libido satisfação sexual e melhora modesta da função erétil vitalidade praticamente não tem efeito não é o que o cara vai cruzar a testosterona vai meu Deus eu estou que nem quando eu tinha 25 anos de idade isso provavelmente não vai acontecer no humor a mudança vai ser pouco perceptível cognição nenhum efeito confirmado usando vários scores validados então o homem não vai ficar aquele velhinho às vezes que está um pouco esquecido que está com às vezes um problema às vezes no início de uma demência por exemplo não é usando testosterona que isso vai se resolver tá pessoal função física esperado que isso aconteça porque você aumenta a quantidade de tecido de massa muscular magra então melhora a análise da caminhada de 6 minutos osso então aqueles casos que eu falei de osteopenia que ninguém explica que osso fraco de osteoporose às vezes você reposa a testosterona melhora a densidade mineral óssea e na região lombar e na região femoral e porque melhora a arquitetura ali do osso anemia explicada incidência reduzida ou melhorada então também se você investiga tudo o paciente e não consegue resolver um problema de anemia importante talvez você reponta a testosterona e isso possa se resolver tá e tem a parte dos potenciais riscos tá então por isso que eu digo que é um problema né pessoal porque você às vezes quando inicia uma reposição tem esses supostos benefícios mas tem sempre esses potenciais riscos que sempre precisam ser avaliados então o que que acontece em quase todo mundo que repõe testosterona supressão da testosterona endógena e produção de espermatozoides afeta os homens que tomam testosterona exógena então se você toma repõe testosterona seja pelo gel se você repõe testosterona pelo pelas injeções fatalmente depois de algum tempo você o teu cetitico vai parar de produzir espermatozoides vai parar de produzir a própria testosterona a boa notícia é que se você usar por pouco tempo a recuperação dessa produção de testosterona pelo testículo de espermatozoides tende a ser rápida também e tende a ser mais demorada quanto mais longo for o curso de você utilizar esse hormônio de maneira exógena então é muito comum às vezes a gente parar de usar testosterona em alguns homens e a testosterona desses homens cair para baixo de 50 algumas vezes então demora algum tempo até que o testículo volte a produzir ela elitrocitose o que que é isso? aumento dos glóbulos vermelhos que engrossa o sangue que é um efeito adverso comum então tem que tomar cuidado tem que fazer um monitoramento dosando o hematócto o hemograma para ver se o sangue não engrossa porque o sangue engrossado pode fazer com que você fique mais suscetível você tenha maior incidência de êmbolos de trombos numa situação dessas sintomas urinários risco teórico de piora mas sem evidência em homens que não tem valor de sintomas graves então o que que é isso? se você já tem a próstata crescida por exemplo e você está se queixando muito você dá testosterona você pode agravar esse problema principalmente se você tiver uma queixa bastante importante e o agravamento dessa queixa pode inclusive trancar de vez a tua urina então é por isso que não é assim simplesmente dá testosterona você tem que avaliar muita coisa pessoal para que você faça essa reposição com bastante segurança câncer de próstata não é evidência de novo câncer aumenta o crescimento de alto grau metastático câncer de próstata aumento de risco de biópsia de próstata e tratamento excessivo da próstata tratamento de próstata por feito por uma parte do monitoramento da terapia com testosterona o que que é isso? então se você toma testosterona você não tem uma chance maior de envolver um câncer de próstata porém se você já tem um tumor de alto grau ou metastático e você não sabe e você coloca testosterona esse tumor tende a se espalhar mais rapidamente e se você também acaba repondo a testosterona a tendência é que o teu nível de PSA aquele hormônio do sangue aquele exame do sangue da próstata ele aumente e você faça mais biópsias de próstata de maneira desnecessária porque esse nível de PSA tende a subir mais então você vai acabar fazendo mais biópsias desnecessárias utilizando essa testosterona também e não existem evidências que a reposição piore a questão do risco cardiovascular questão de infarto questão de derrame essas doenças do coração da circulação e não existe esse tipo de evidência então essa também às vezes alguns ficam preocupados se eu tomar testosterona vai me dar um infarto uma testosterona eu vou ter algum problema no coração isso não é bem estabelecido lipídios que é a questão do colesterol então uma redução modesta na consideração cérica do HDL que é o colesterol bom mas é uma alteração bem pequena pressão arterial nenhum efeito consistente identificado então você repou a testosterona parece não aumentar de maneira tão significativa assim a questão da tua pressão arterial então isso eu estou falando pessoal naqueles homens que fazem a reposição pessoal eu estou falando que você faz a reposição para deixar o nível do hormônio normal não aquele cara que faz para ganhar músculo para academia para ficar fortão aí não pessoal aí você potencializa por 10 todos esses problemas que eu comentei aí você detona o colesterol você detona triglicerídeo a tua pressão estória tudo isso acaba acontecendo estou falando aqui para a reposição que você faz doses menores para tentar deixar o hormônio no nível que a gente considere normal não é naqueles casos que é feito de maneira exagerada porque se isso está acontecendo você potencializa esses efeitos adversos que eu comentei ali antes então essa é uma coisa bastante importante e eu quis agora deixei para vocês o slide final aqui da aula para a gente tentar sintetizar tudo que eu comentei aqui com vocês não falei todas as coisas porque é muita coisa senão a aula vai ficar muito extensa e difícil de absorver tudo né pessoal mas eu quero que vocês prestem bastante atenção nesse slide então a gente pegou daquele artigo eu vou traduzir um pouquinho aqui para vocês para que vocês saibam o que se faz quando você tem níveis baixos de testosterona então sintomas específicos e sinais que eu comentei diminuição das eleições matinais diminuição da libido dificuldade de eleição o que você faz você faz a medida da testosterona total entre as 7 da manhã e as 10 da manhã você pode dosar testosterona livre e repete se esse testosterona for baixa ou normal se você tiver uma testosterona total baixa com uma testosterona livre e normal isso é um pseudo hipogonadismo porque aquele hipogonadismo faz a testosterona funcional então se o índice de massa corporal for menor do que 25 é um paciente que não precisa repouso de testosterona e se o índice for maior do que 25 dieta exercício físico e perda de peso na ordem de 7 a 10% então se o cara pesa 100 a gente pede para pegar uns 80 85, 90 quilos e você reavalia o paciente em 6 a 12 meses então voltando para cá se o paciente tem um nível normal de testosterona e uma testosterona livre e baixa é a mesma coisa que você acaba e ele estiver acima do peso que é o índice de massa corporal tem que perder peso e ser avaliado em 6 a 12 meses 6 meses e 1 ano ele conseguindo fazer isso daqui então aqui outra coisa se tiver um nível baixo de testosterona e testosterona livre você repete daí você dosa o FSH e o LH que são aqueles hormônios da hipótese então se o FSH e o LH não estiverem elevados você pode dosar a prolactina que é um hormônio que pode estar elevado em casos de que às vezes o paciente tem uma massa ali na região da hipótese um hiperprolactinoma na cabeça que é uma doença médica que é uma condição médica mais específica então você causa isso pode acontecer você pode optar ou não por dosar essa prolactina eu na boa parte dos casos acabo pedindo mesmo e você vai tratar aquelas comorbidades então se ele está diabético você trata se ele tem um problema no fígado você trata se você tem um problema no rim você trata então você trata a causa e pode fazer a terapia de reposição hormonal se os níveis se mantiverem baixos mas com aquela ressalva que talvez você normalizando isso talvez esse paciente não se sinta tão bem assim então se o FSH e o LH estiverem elevados ele tem um hipogonadismo primário que é uma falha no testículo e daí sim esse é o único caso conhecido que você não tem muitas dúvidas quanto realizar a terapia de reposição hormonal tá certo pessoal então esse é um slide para a gente tentar entender tudo para a gente tentar sintetizar tudo isso que eu comentei aqui na aula então foram conceitos que a gente tentou dar aqui para vocês mas principalmente pessoal eu uma coisa que eu gostaria muito de passar para vocês é que vocês tivessem essa noção e vocês tivessem essa ideia de que não é simplesmente você repor só a testosterona que vai resolver esse teu problema pessoal você vai ter que necessariamente melhorar outras condições de saúde que você esteja apresentando então você vai ter que perder peso você vai ter que controlar você vai ter que baixar colesterol você vai ter que controlar a glicemia porque tudo isso é o que realmente faz a diferença e resolve esse problema de testosterona baixa na boa parte aqui dos homens tá pessoal então isso é o que a gente tenta passar aqui para vocês e se você alguma vez ficou bravo com o teu médico que ele não quis passar a testosterona já de cara talvez tenha sido por isso que ele tenha identificado alguma dessas situações que precisa ser modificada aí no teu corpo que você precisa tomar mais atenção tá então é por isso que muitas vezes a gente orienta que a gente fala tanto que ter nível baixo de testosterona não significa necessariamente você repor você tem que melhorar diversas coisas para daí sim verificar se é só esse mesmo o teu problema tá ok pessoal então vamos começar a responder aqui as perguntas de todos vocês que fizeram aqui ao longo da live se você conhecer alguém tiver mais alguém que tenha ficado interessado você pode mandar a tua dúvida que a gente vai responder aí para todo mundo tá então vamos começar aqui das primeiras mensagens né deixa eu ver aqui né deixa eu ver lucilete já respondi que faço consulta online envia a neilopes ainda não vai tomando indux com testosterona acima de 800 uma testosterona boa só que realmente tem que ver a necessidade de tomar o clomifeno tá deixa eu ver ficar aqui mais uma pergunta só um pouquinho pessoal deixa eu ver boa tarde excelente explicação obrigado Samir Martins doutor Lucas eu tenho um experimento muito lento fiz um exames já tinha 200 já respondi Raimundo Barbosa que exames são necessários para fazer a reposição hormonal então você faz se comentei LH, FCH, testosterona você pode pedir exames da tireoide também você pode pedir prolactina então são os exames que a gente acaba utilizando tá já respondi o meu experimento é baixo Bril Guigoboba doutor doença de Crohn pode dar importância ou baixo testosterona com certeza tá é uma doença crônica é uma doença inflamatória intestinal se ela não tiver bem tratada ou se você outra coisa a gente tem que avaliar se você tá tomando muitos corticoides pra avaliar pra controlar essa doença de Crohn provavelmente você também vai ter essa dificuldade de normalizar nível de testosterona mas sim com certeza a questão da doença de Crohn é uma coisa que impacta bastante nos níveis de testosterona Samir Martins é possível aumentar o esperma sim é possível você aumentar o esperma com algumas medidas mas principalmente você tentando identificar qual que é o problema que está acontecendo com você tá peito de rios doutor Samir estou com 62 anos minha relação sexual é normal porém não tem esse fluxo de esperma me produz muito pouco então dá uma olhadinha ali tá seu peito eu fiz acho uma live faz umas 3 semanas que eu falo a respeito de pouco esperma o que fazer também fiz uma live ali em slides para que vocês consigam compreender melhor esse tipo de situação então dá uma olhadinha lá que eu já fiz essa live aí para vocês e eu explico todas as situações que podem vir a causar problemas de falta de principalmente da produção do esperma da quantidade do esperma produzido Apolinário a endocrinologista só me passou um antidepressivo propiano 150 e eu com o texto de casado 24 anos minha libido batiza e meu papagaio não sobe com isso o que faz a esposa cobra então eu acho que a doutora já fez o correto a doutora já pediu para o senhor ali um exame de polisonografia para avaliar se existe ou não a pneia obstrutiva do sono só tem que repetir essa testosterona principalmente para ver se realmente é só esse o seu problema se não tem alguma outra coisa junto então primeiro repede a testosterona para ver se confirma esse nível tão baixo assim já vai dosar LH e FSH para ver se o problema é no testículo ou se o problema é na hipófise só um hipogonadismo um pseudo hipogonadismo o hipogonadismo do funcionamento mesmo que não tem um funcionamento um mau funcionamento dos testículos da hipófise e é isso mesmo que a doutora fez então tem que investigar direito provavelmente já deve ter pedido diabetes já deve ter pedido outras doenças para avaliar melhor o que está acontecendo com o senhor mas eu sugeriria no início fazer isso não daria a testosterona de cara até que eu soubesse qual que realmente é o seu problema apolinário socorro de Gil Silva doutor qual o problema mais comum que causa a imensão do hipótese sexual e como tratar então diversos problemas geralmente é causa medicamentosa pessoal antidepressivo problemas de ansiedade problemas de depressão problemas do relacionamento não são causas físicas tá pessoal não são causas relacionadas a problemas de saúde que mais causam esses problemas geralmente são relacionados a problemas do relacionamento problemas de depressão e até mesmo alguns medicamentos que vocês tomam tá doutor você pode entrar em contato comigo não sei o seu contato falando aqui só do do chat não tem como a gente saber o seu contato eu melhoro o senhor entrar em contato com a gente que daí a gente acaba retornando José Fernando Moreira botar doutor tenho 50 anos tomo comodate para HPB há 4 anos será que posso fazer reposição hormonal de testosterona? aí vai ter que ver a questão da sua próstata pra ver se ela não tá tão crescida assim se você às vezes usar a testosterona você pode fazer com que ela cresça um pouquinho mais e pior ainda os seus sintomas urinários né pessoal então você tem que realmente ter certeza você realmente tem que saber se isso vai ou não adiantar agora tem que falar com o médico não é uma boa você tentar resolver o problema de uma hora sim então se você tá com nível baixo de testosterona por conta da próstata crescida e não pode aumentar o tamanho da próstata talvez seja melhor mesmo você acabar às vezes fazendo até mesmo a cirurgia e daí se mantivesse níveis baixos de testosterona parando de usar o compodate aí você talvez tenha possa fazer a reposição agora reposição e primeiro tem que ver se não é porque você usa o compodate que necessariamente o nível de testosterona vai estar baixo né então você vai ter que avaliar o que que tá acontecendo tá Raimundo Barbosa doutor doutor minha testosterona total ficou 465 sem clomide por 10 dias e não tinha vontade de fazer sexo mas quando eu tomo um comida dia já me dá vontade de fazer sexo então provavelmente seu Raimundo não tá relacionado com a questão do clomide tá porque um dia só de clomide não vai ser suficiente pra aumentar a sua testosterona ok então eu acho que é outra coisa e menos porque com 455 é um nível considerado normal talvez seja só empolgação seja alguma coisa mas com um comprimido só por dia não é só isso eu acho que você fica motivado porque tá tomando o medicamento né Raimundo Barbosa já tenho 4 filhos posso fazer reposição hormonal via injeção de posteron não tá porque com nível de 455 esse não é um nível baixo seu Raimundo então você tem que avaliar outras coisas que estão acontecendo será que não é um problema de ansiedade ou não o remédio que você tá tomando será que não é um problema no relacionamento tem muitas coisas pra gente avaliar agora com 455 não há indicação de reposição de testosterona se você tá passando por isso você tem que ir atrás disso talvez você tenha que perder peso iniciar um programa de atividades físicas dormir melhor não sei mas com 455 de testosterona provavelmente não é esse o seu problema tá João Paulo estou falando da cidade Cruz das Almas Bahia com quantos anos já posso fazer reposição hormonal não tem uma idade de você fazer reposição hormonal você pode fazer uma reposição hormonal com 20 anos de idade por exemplo você perdeu os dois testículos não há uma reposição hormonal a gente se baseia pelo nível de testosterona e pelos sintomas que o paciente acaba sentindo Raimundo Barbosa quando tomava Clomid de um Clomid ao dia a minha testosterona total ficava e me sentia muito bem para fazer tudo maravilha mas é o que eu digo talvez não seja só isso você consiga o mesmo resultado com mudanças do estilo de vida seu Raimundo talvez você consiga perdendo um pouquinho de peso iniciando um programa de atividades físicas comendo melhor o resultado seja muito parecido agora não é um nível de 455 baixo no seu caso provavelmente quando a gente pega um paciente assim dificilmente é a testosterona responsável por esse problema tem que avaliar outras situações que possam estar acontecendo para você avaliar melhor essa situação mas não é isso que acontece pessoal na boa parte dos casos talvez você tenha sido só o efeito de saber que está tomando alguma coisa que você se sentisse melhor naquele momento Ana Hilton Boa noite doutor excelente aula urológica obrigado Hélio tem como reverter o hipogonadismo funcional tem você pode fazer atividade física você pode perder peso você pode comer melhor então tem jeito sim é tudo aquilo que eu comentei Geraldo Farias doutor de 67 anos tenho saúde mas nunca tomei remédio fiz exame recentemente 1247 repetido exame confirmado porque tanto tenho desejo exagerado então se só chegou com essa idade com 1247 testosterona significa que só deva ter uma boa saúde como um todo só deve ter um paciente que não deve ter praticamente nenhum nível de colesterol triglicerídeos não deve ter nenhuma doença crônica não deve tomar ou se toma muito poucos medicamentos então a gente só tem que dar parabéns para uma pessoa dessa idade que chega com um nível tão alto assim de testosterona custos variados qual seria o remédio para aumentar a testosterona se tem 52 anos geralmente é a reposição você pode fazer a indução testicular com Clomid com Anastrazol com HCG mas geralmente é feito desse jeito Edson Lopes estou fazendo reposição monal o médico falou em fazer via gel ou via vegetal fiquei na dúvida qual o melhor caminho os dois caminhos são equivalentes o que eu gosto de fazer eu gosto de iniciar via gel se o paciente tiver algum efeito colateral como o gel tem uma ação curta você já para e o paciente já para de ter esse efeito e para manter eu costumo manter a terapia injetável eu prefiro o injetável porque você faz a cada tempo você faz uma injeção a cada 3 meses você faz uma injeção a cada 15 dias e o gel você tem que fazer todos os dias eu acho mais cômodo a aplicação quando é feito por via injetável mas a testosterona acaba sendo o jeito não interfere em nada quanto a a melhor forma de você repor essa testosterona isso é mais questão mesmo de comodidade Antônio Carlos Barreto boa tarde doutor Lucas Goduno filho do barco de testosterona com certeza pessoal então esteatose hepática é um marcador de erro do metabolismo então quem tem esteatose hepática provavelmente é um paciente que já tem esse erro do metabolismo já há algum tempo já tem um paciente que já está acima do peso um paciente que tem um nível de colesterol triglicerídeos elevados mas com certeza esteatose hepática é com certeza uma coisa que sim está bem relacionada com níveis baixos de testosterona certo Almir Amaral tem o doutor tem a apneia então tem que corrigir isso você vai ter um motorrino um pneumologista para talvez ter que usar o CIPAP Cláudia de Paula final uso oral da pele ou intramuscular qual o mais rápido de absorção qual tem maior duração então o mais rápido de absorção é a pela pele mesmo agora o que tem maior duração acaba sendo injetável porque você pode fazer essa reposição a cada três meses mesmo acaba sendo o que tem mais duração vamos dizer assim como o senhor mesmo perguntou então oral ainda não existe no Brasil então a administração via oral a gente para reposição de testosterona não indica aqui então só tem um remédio vendido nos Estados Unidos que é chamado de jatenso que é um decilato mas ainda não está liberado aqui no Brasil Anailton Costa o testículo que dói influência na produção de testosterona não dói no testículo não está relacionado a produção de testosterona está relacionado o tamanho dos testículos mas não está relacionado a produção de testosterona a dor Souza filho Juqueira tudo bem meu PSA é alto como devo proceder você deve fazer o toque retal eu repetiria esse exame do PSA se tiver alto ainda um valor muito alto para a sua idade você provavelmente vai ter que fazer uma biópsia prostática Samir Matins o que preciso fazer no meu caso esperma pouco o que fazer para aumentar então você geralmente tem que corrigir a causa do problema Samir então você tem que ver se é uma parada no testículo se é um medicamento que você toma se é algum problema de saúde que esteja acontecendo se você não fez alguma cirurgia na próstata então tem um monte de coisa para avaliar sugiro o senhor dar uma olhadinha ali eu fiz uma live faz umas três semanas pouco esperma o que deve ser feito você vai entender melhor a respeito desse assunto né Miguel Ângelo doutor eu tenho manchas escuras na extensão do pênis é sinal de ver as entupidas não tá as entupidas não é não se manifesta através de manchas escuras no pênis manchas escuras no pênis provavelmente seja decorrente de alguma alguma de alguma mácula de alguma manchinha que é uma mancha lentiginosa que é como se o couro botasse um pouquinho mais de tinta no lugar que não deveria mas não tem nada a ver com questão relacionada a circulação do pênis tá Rodrigo Prado o gel lidocaína dá alergia e ferida pode dar tá então pode dar sim mas é uma coisa rara mas ferida não ele daria mais alergia mas sim mas não é o gel quando você usa pra tratar a ejaculação precoce mas é o spray que costuma dar irritação mas também esse gel lidocaína também pode acontecer isso Souza Filho como posso dedicar a minha tensão a entrabaixa e quais os sintomas então tudo isso que eu comentei né falta de ter falta de libido indisposição dimissão da força muscular então dá uma olhadinha ali depois eu vou deixar gravada ali minha aula mas são todos aqueles que eu lhe comentei estão relacionados a falta dimissão das ereções matinais né então você sabe isso dosando a testosterona você tem que dosar a testosterona pra saber se é isso mesmo que tá acontecendo Walter Benedito fazendo o exame de sangue pedi ao meu médico pra ele prescrever esse exame maravilha Souza José boa tarde sou do Recife Pernambuco obrigado Antônio Rinaldo Costa ok Samir eu quero marcar uma consulta com o senhor vocês podem entrar em contato comigo seu Samir não tem como entrar em contato com o senhor aqui eu não tenho o seu contato seu Samir eu infelizmente não consigo entrar em contato com o senhor por aqui o senhor é mais fácil entrar em contato com a gente pelo WhatsApp que daí a gente conversa com o senhor depois tá Samir Matins ah tá então a gente agora mesmo na segunda-feira a gente já responde e acaba encaixando aí a sua consulta tá então que hoje hoje em dia minhas secretárias não estão aqui talvez por isso tenha demorado um pouquinho pra responder mas eu já vou já vou dizer ali a gente já vai marcar essa consulta senhor José estou fazendo reposição hormonal com levotiroxina e tenho 70 então não é reposição hormonal né você tá fazendo você tá corrigindo o problema da tireoide tá então levotiroxina não é pra reposição testosterona pra reposição de mal funcionamento da tireoide né Matheus Azevedo doutor tem uma pergunta quando eu vou fazer a relação uma bola acaba entrando pra dentro e fica desconfortável como resolver esse é um problema se isso estiver muito desconfortável estiver acontecendo diversas vezes pra dentro do canal inguinal mas você eu só tive que fazer isso uma vez um paciente que teve aqui comigo você tem que abrir o testículo e dar um pontinho ali pra deixar ele fixado pra que ele não suba mais né então tem que ver se isso acontece sempre se é algo tão desconfortável assim mas se isso acaba subindo sempre e tá muito dá muito desconforto a única forma é você fixando né pra você fazer com que esse testículo não acabe subindo mais eu só fiz essa cirurgia mesmo uma vez aqui na minha vida e é uma queixa pouco comum mas se isso incomoda muito o senhor é a única forma que tem de fazer com que o testículo não suba mais pra cima tá Lucas Oliveira eu tô ativendo minha tensão está sendo 80 está baixa muito baixa bastante baixa mesmo ainda mais um paciente de 126 anos então tem que ver o que está acontecendo tem que ver se não tem um problema mesmo no testículo se não tem um problema na hipófise se já não usou se não usa algum medicamento se não usa corticótese se não usa algum opióide alguma coisa que baixe testosterona tá mas com 26 anos 198 é extremamente baixa sim esse nível de testosterona ok vamos ver aqui no facebook se tem mais alguma pergunta aqui de vocês né deixa então aqui acho que não perguntou ninguém deixa eu ver aqui no instagram temos algumas perguntas né Felipe Henrique PTC tive cachumba e desceu hoje pra minha pra minha testosterona tá muito baixa então pode sim pode ter sido porque a cachumba pode descer pro testigo a gente chama de e dá esse tipo de problema Rafael Rafa Dail por quanto tempo é seguro usar a reposição de testosterona doutor? então assim não tem um tempo minimamente seguro né porque geralmente quando a gente começa a testosterona já é uma fase mais tardia da vida mas não tem assim um tempo seguro você tem que monitorar tá é a única coisa que a gente tem pra pra tentar evitar possíveis efeitos colaterais desse tratamento então você tem que dosar hematóxia você tem que dosar PSA você tem que dosar o nível de testosterona e ir acompanhando eventuais problemas que possam vir a acontecer tá bom? então deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui de vocês eu acho que eu respondi todo mundo tem mais aqui tem mais duas aqui né eu acho que respondi todo mundo deixa eu ver se tem mais alguém que respondeu eu acredito que não né pessoal vamos ver se tem mais alguém eu acho que não né então é isso né pessoal aqui do Facebook tem mais alguém do Instagram não não tem mais ninguém aqui nas nossas redes aqui ou nos nossos chats que fizeram algumas perguntas então pessoal agradeço demais a participação de todos obrigado aqui pela sua participação peço desculpas a quem sempre me acompanha quem sempre me assiste porque eu não consegui fazer mesmo a live sexta porque eu tinha um compromisso e não deu pra eu fazer no horário que a gente sempre costuma fazer que é sexta-feira às oito e quinze horas da noite então se Deus quiser na próxima sexta-feira a gente vai estar junto pra fazer mais uma live aqui com vocês no canal Toque de Urologista e transmitindo pras três plataformas também no Instagram e no Facebook agradeço demais a participação de todos em pleno domingo ainda ter ficado aqui comigo assistindo aqui a minha live agradeço a participação de todos tenham um excelente final de domingo fiquem na paz de Deus e sempre lembrem de agradecer por tudo que ele faz por vocês não lembrem dele só nos momentos difíceis mas lembrem de tudo que acontece de bom agradeça pela tua família agradeça pelo teu trabalho e pelas pessoas que você tem à tua volta coloca ali na tua frente que a tua vida vai andar de vento em popo então anota aí na agenda próxima sexta-feira live aqui no canal Toque de Urologista com o doutor Lucas Felipe Gomes aqui um assunto bem legal dessa área tão legal aí da medicina que é a urologia espero vocês na próxima sexta-feira tenham um excelente resto de domingo fiquem na paz de Deus e a gente se encontra na próxima sexta-feira tchau 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 tchau